Fogue, fogue, minha gente, que uma noite não é nada, gente, venham ver o coco que já é de madrugada. Fogue, fogue, minha gente, que uma noite não é nada, gente, venha ver o coco que já é de madrugada. Fogue, fogue, minha gente, que uma noite não é nada, gente, venham ver o coco que já é de madrugada. Fogue, fogue, minha gente, que uma noite não é nada, gente, venham ver o coco que já é de madrugada. Fogue, fogue, minha gente, que uma noite não é nada, gente, venha ver o coco que já é de madrugada. Fogue, minha gente, que uma noite não é nada, gente, venha ver o coco que já é de madrugada. Fogue, minha gente, que uma noite não é nada, gente, venha ver o coco que já é de madrugada. Fogue, minha gente, que uma noite não é nada, gente, venha ver o coco que já é de madrugada.